Salve, salve, adeptos! Eu sou o PH Alves e este é mais um vídeo do nosso canal do Conversa Entre Adeptos. E no vídeo de hoje eu não poderia deixar de falar sobre um tema que agora nesse final de 2015 bombou na internet que é sobre Star Wars. Quem é fã ficou muito empolgado com o filme e quem não é está se tornando um fã agora porque o filme é muito bom, a gente tem que entender isso porque é um fato. Bom, todo ocultista, estudante de espiritualidade se identifica bastante com Star Wars. E por quê? Por que será? Porque existe nesses filmes muita referência sobre o ocultismo e principalmente sobre a mitologia. E é nesse episódio de hoje que nós vamos falar sobre a mitologia e Star Wars, a jornada do herói. Mas antes de começar eu queria que você desse um like aqui, né? Porque sim, um like, se você é novo no canal, se inscreve aí porque é importante pra gente e você também vai ficar sabendo sobre tudo o que vai acontecer em todos os vídeos que a gente solta. Então já por ser Star Wars merece um like seu, né? Fala a verdade. Não é? Acho que eu tô sendo um pouco controlado pelo lado negro da força, o lado sombrio da força está... Parece que agora o lado sombrio está aqui. Vamos lá então. Star Wars, a jornada do herói. Ela começa com uma simples narrativa da luta do bem contra o mal, mas acaba se convertendo em um dos maiores fenômenos culturais de todos os tempos. Composta por seis capítulos, na verdade sete agora, né? Porque temos mais um no cinema, e provavelmente está aí dizendo que teremos mais, né? Bom, forma um autêntico épico universal. Star Wars se transformou numa saga que narra um dos temas mais relevantes e presentes de toda a literatura, etologia e tradições religiosas mundiais. Muito semelhante à escritura sagrada dos dias atuais, a obra cinematográfica de George Lucas atualizou os antigos arquétipos presentes nas obras simbólicas das mais importantes tradições antigas e apresentou velhos mitos repaginados para as novas gerações de agora. Não há dúvida que esse filme rompeu, né? Os limites da comunicação, da mensagem universal presente nos grandes clássicos da antiguidade. Ainda na década de 1970, Star Wars inaugura o fenômeno da criação do mito moderno, exibido nas grandes telas do cinema e carregado aí de sons, imagens e efeitos especiais. Isso deu um trabalhão aí por George Lucas na época, né? Naquela época a sociedade passava por difíceis e profundas transformações sociais e políticas. E o indivíduo experimentava uma crise de identidade, uma vez que os antigos valores haviam sido virados de cabeça para baixo. O ciclo de Star Wars representa de maneira impactante o cenário mitológico, que compreende a existência do bem e do mal, bem como a missão de um herói que é levado a enfrentar o mal e vencê-lo. Os mitos sempre foram ferramentas de grande importância para o ser humano, para que ele pudesse compreender o funcionamento do universo. E não apenas o grande universo que se manifesta no seu exterior, mas também no seu próprio universo interior. Por isso, um dos temas centrais aí é a jornada do herói, que está presente em todos os filmes da saga. A conexão entre a família Skywalker e a mitologia começa com o famoso historiador e mitólogo Joseph Campbell, que é o autor do livro O Herói de Mil Faces, que é usado pelo George Lucas na construção de sua obra. De acordo com Campbell, o mito é uma metáfora para a experiência da vida. Ele teve seu trabalho influenciado por Jung, Carl Gustav Jung, o psicólogo suíço, que deu origem à psicologia analítica e às teorias dos arquétipos do inconsciente. George Lucas estudou a obra de Campbell e acabou usando nos seus filmes a temática da jornada do herói, uma das formas mitológicas apresentadas em O Herói de Mil Faces. Essa jornada é o fundamento da maioria dos grandes mitos presentes em todas as civilizações e consiste numa caminhada iniciática que leva o personagem principal a uma transformação onde uma identidade adolescente que antecede a vida sexual é trocada por outra, a identidade adulta, já familiarizada com a sexualidade e os demais desafios apresentados pela existência humana. Ao longo de Star Wars, a jornada do herói é percorrida por dois personagens e agora pela terceira, a Rey. No começo, Anakin e seu filho Luke Skywalker Os dois recebem um chamado para a aventura e nenhum deles espera ser um herói. Os dois são atraídos para a luta entre o bem e o mal e então precisam decidir de qual lado irão ficar. A jornada de Anakin acaba se tornando uma tragédia, como é que ele é levado pelo medo e pela ambição a se juntar pelo lado sombrio da força, enquanto a jornada de Luke se converte em uma busca pela redenção de seu pai. No início, o Luke é uma pessoa comum que vive e tem uma vida tranquila e até mesmo aborrecedora. Ele é um inocente, é inseguro, assim como os heróis de outras mitologias. O antigo é Arthur, por exemplo, e o mais moderno, como a Dorothy Gale, do Mágico de Oz, ou até mesmo aquele carinha lá que o pessoal gosta, o Harry Potter. Esses personagens provocam a simpatia dos espectadores. Por quê? Porque eles compartilham das mesmas inseguranças e até mesmo dos mesmos medos que nós. Mas logo, o herói, ele é convocado para uma aventura quando um dos robôs comprados por seu tio reproduz a mensagem de uma princesa pedindo socorro. Esta convocação aí tira o Luke do seu conforto e de perto daquilo que lhe é familiar. Ao procurar o Byron Kenobi, ele se dirige ao desconhecido e ao desafiador. O conhecimento da vida que possui até então já não seria mais o suficiente. Logo, o velho Ben convida ele a seguir uma viagem com ele até o Deran. E assim ele acaba se ingressando definitivamente na luta contra o bem e na luta do bem contra o mal. E o que hesita como um pouco, como de costume, todo herói inicial faz isso. E da mesma forma que o grego Ulisses, ou Hebrão Moisés, que não desejava encarar aquilo que parecia ser muito maior do que eles próprios. Mas a vida arrasta ele para a jornada. E quando seus tios são assassinados pelas forças imperiais, ele decide seguir em frente. Para chegar ao Deran, é preciso encontrar no transporte. E Obi-Wan descreve um lugar que seria Moselem como uma colmeia miserável da escora que existe por ali. Na cantina de Moselem, um lugar bizarro e perigoso, Luke enfrenta a etapa da travessia do umbral. O momento em que todo herói acaba se passando. Depois de realizar essa travessia, Luke começa a enfrentar uma série de desafios para provar o seu valor. Todo herói mitológico cumpre esse requisito. E podemos ver como Hércules realiza seus doze trabalhos. Ou como o Neo, né, do Matrix, que segue as instruções do Morpheus para se livrar dos agentes. Luke enfrenta as tropas imperiais quando embarca na lendária Millennium Falcon com o Ronsolo e com o Chewbacca. Em seguida, ele resgata a princesa, ajuda a destruir a Estrela da Morte, enfrenta o Império da Batalha de Hot, no qual parcialmente é derrotado, mas ele consegue se reerguer e resgata o Ronsolo e seus amigos para derrotar o Jabba. Contudo, o seu maior desafio ainda está por ver, que é enfrentar o seu próprio pai, né? A luta entre o pai é um tema também fundamental na jornada do herói e passa a ser encontrada em vários mitos gregos. O próprio Zeus só chegou a ser pai dos deuses quando ele derrotou o Cronos, seu pai, que por sua vez havia chegado ao poder depois de derrotar o Anno, pai de Zeus, pai de Cronos. A temática do conflito entre Luke e o Lord Vader, seu pai, pode ser encontrada também na Bíblia, onde existe a noção de que heros cometidos pelo pai são transmitidos para os filhos e as gerações seguintes. Há sempre uma marca deixada pelos antepassados e o herói não pode simplesmente escapar dos seus defeitos. Em uma batalha contada no quinto filme da série, ou o terceiro filme, como preferirem, né? O ataque dos clones, o pai de Luke é ferido por um golpe de sabre de luz do Conde Doku. Seu braço é arrancado e uma prótese é colocada no seu lugar. Anakin, já convertido em Darth Vader, transmite a sua cicatriz para o seu filho, a pai de Luke, quando os dois duelam na Cidade das Nuvens. A maldição também é transmitida definitivamente. Logo após, a Luke será arrancada pelos sabres de luz vermelha do Darth Vader. Quando este conta a Luke que é seu pai. Essa cena é clássica, né? Neste momento, Luke se dá conta e que faz parte da família e pode decidir não perpetuar os erros de seu pai. Este é o ponto central em torno de qual giram os demais elementos mitológicos de Star Wars. Todo drama mitológico ele narra uma grande batalha na qual o herói recebe uma grande ferida. Esta será determinante ao longo de toda a sua jornada. Ela é a marca da maturidade do personagem central que aprendeu sobre as dificuldades da vida adulta. As suas dores são grandes, mas maior ainda é a sabedoria que ela ofereceu ao herói, que sempre se recordará dela nem que seja em sua própria carne. Star Wars é recheado de referências ocultas, esotéricas, espirituais. Podemos ficar falando disso por muito tempo. Porque existe relação com a bala hermética, existe relação até com o Bhagavad Gita e pelo próprio Yoga. Mas a gente pode deixar isso para outros vídeos, né? Aliás, eu queria ver se eu transformava isso em uma série. O que vocês acham? Vocês concordam? Fazer uma série de vídeos com vários filmes e trazendo as referências? e outras referências? Acho bem bacana. De qualquer maneira, o lado sombrio agora está pedindo para você compartilhe este vídeo, curta este vídeo aqui, e aqui do lado, vocês podem assistir mais dois vídeos que nós já gravamos, se você não viu ainda. Certo? Deixe seu comentário aí embaixo, e espero em vocês no próximo vídeo. Que a força esteja com você.